Lá Vínia Lá Vínia, quem te vê não imagina Que você é uma menina Que quando chega ilumina Mas tem um lado malvadinho Lá Vínia, sempre elegante É uma gatinha Se acha chefe da turminha Mas tem alguém que ela não engana Ana, virou, mexeu a invejinha De Lá Vínia, toma conta E a chapa vai ficando quente E aí então é que ela pronta E as duas batem de frente Lá Vínia Tem hora que perde o juízo Faz tudo o que for preciso Pra pôr Ana na roubada No prejuízo Lá Vínia Se algo dá ruim não se conforma Se junta até com Norma Faz o possível e o impossível Pra Ana se dar mal Sinceramente Lá Vínia Isso não é legal Quem faz assim acaba sempre enrolado E lá no fundo Como todo mundo Você sabe o que é certo E o que é errado Lá Vínia Lá Vínia Lá Vínia Lá Vínia Amém